Ó, essa perda que ele falou aí tá na letra F. Feitiço Brinquedinho. É feitiço? Feitiço Brinquedinho. Eu tava procurando no B. Não, é no F. Eu tava procurando no B. É F. É F. Eu fiquei até agora procurando no B. Mas é... É feitiço. Começa com F. Mas é F, não é? Exatamente, F. F. Ele não achou, F. O Denner falou que ele te trollou, cara. Ah, vai te trollar. Vai tomar no cu, Denner. Procura Brinquedinho aí, vai. Brinquedinho é bom, mas eu não gosto de usar. Hum, desculpa. Vamos lá, vamos lá. O que tem aqui? Caraca, cadê vocês? Eu sou cego, eu sou cego. Tipo... O cara tem 3 metros de altura e é cego. É o auge da vida. Eu não jogo de quilo, gente. Tipo... Mas mesmo assim... Peraí. Eu acho que eu vi ele. Já não. Ih... Mas eu não tenho certeza, não. O cara está me preocupando. Como é que o cara não pega cheese com ninguém? Danilo... Olha o Danilo ali, stealthies. Eu não tenho stealthies. Eu estou usando uma roupa verde. Vermelha. Que susto, mano. Ah, não está. Não está indo. Tem nem o jeito. Velho, eu juro que eu não vi. A casa deve estar... Ele está para cá? Muito. Ah, não. Esse aqui é o... Fica bom. Matando. Desfeita. Nossa, está distraitaço. Tá, se expõe. Matando. 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 Vem cá, vem cá. Mano, eu não estou vendo ele, mano. Eu vou tomar a cat nessa merda. Vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não. Tem um crime. Volta aqui. Não. Fica sozinha aí, você vira. Ah, é? Tá bom. Vou deixar o gen aqui. Você deixou o gen mesmo? Deixei. Então eu vou voltar lá. Eu vou embora. Então eu vou voltar lá. Mentiroso, você não deixou o gen nada. Está aí ainda. Então eu volto aqui. Olha, ele derrubou essa viola. Oh, desculpa essa viola. Não, pode. Pode matar. Beleza. Pode matar. Mate, mate. Tá, se tem nossa aqui, então tem pessoa aqui. Eu guardo. Beijo de roxas. Beleza. Não gosto. Beijo de roxas. Ah, não. Me dá medo. Fudeu. 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 Vocês matam alto ainda. A gente não sabe nem onde que a gente está. Ai, que suave. Ah, já era. Ele carregou o bagulho em mim. Ele carregou o bagulho em mim, mano. Em mim. Por que em mim? Fudeu. 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 Eu vi, mas só fui para o meu anel. Eu te abracei ali. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo da minha vida. Se tiver com maldade 3 infinita eu vou ficar muito triste. Morre, morre! Morre, morre! Merda! KKK morreu, olha lá Não tem ninguém aqui Bosta Agora que eu percebi, a build que eu fiz aqui foi inutil Ai, não da pra ficar de lado, olha pra mim depois Ah, você fez lanterna na orelha do cara, mano Ué, vou fazer o que? Ô, Delen, calma a boca! Delen, você nem tá jogando, ninguém perguntou nada pra você Você fica quieta aí, mano Para que tu fala merda Eu vou brincar? Não vou, né? Que maldade ferida é essa também Claro que não Eu não tenho Eu não coloquei um bagulho de trequinho, essas coisas Nossa, Meers, não me stalkeia Meers O Lucas, o Laranja falou assim, ó, ouvido cegado com sucesso. Eu adoro apontar a lanterna pro Myers, porque ele tem que stalkear. Aí ele fica olhando pro além. Tá. Eu pulei rápido ainda, dei minha localização de bandeja. Eu tenho todos os meus ouvidos. Que susto! Caraca, eu dei o teste. Que susto que eu tenho raio mesmo! Que ódio! Aí, eu tô cego, para! Alguém, por favor, me fala onde tem um totem. Um totem. Ó, eu não sei. Não tô zoando. Tá. Caraca, mano. Só tá gente caindo. O Wesley vai pegar gosto e assustar os outros. Sai, Pedro, sai. Sai daqui. Cara, eu acho o Myers engraçado. Aqui, ó. Sedex, 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 Sedex aqui. Pega ela, pega a vagabuda. Eu não, eu não. Ai! Ai! Ai, meu Deus. Derrubou dois, um do lado do outro. Mano, é sério. Eu não vou tentar dar slug não, pra chuchar. Já aconteceu o slug. O slug aí foi inevitável. O slug foi inevitável. Ele baixou no chão, e foi isso. Quando tem um cara no chão, e você bateu no outro, é slug. Já é slug? Pô, que... Tem como você ativar o moda de três, ou não? Deveu outra pessoa, gente. O que vocês estão fazendo? Não tem como você ativar o moda de três. Ai, fodeu. Meu Deus, que que foi isso? Desculpa. É... Mano, é muito estranho a pessoa não saber o meu hardware. É uma sensação estranha. Ah, slugas! É o campas. É o campas. Não deu, mano. Não deu tempo. Nem é slug, não. Mano, se eu falar que... Eu não sei jogar. Não deu tempo, cara. Tentei. Mano, ele é muito mais forte que o legião, velho. Meu Deus. Mano, a diferença dele com o legião é muito importante. Ah, essa foi boa. Essa foi boa, mano. Mano. Acho que foi um monte de... Não tem que tirar e assim, sabe? Eu quero jogar também. Não pedi muito. Mano. Na moral. Cadê o cara que tava correndo aqui? Nenhum. Vem aqui, cadarete. Cara, eu tô... Ô, Denner. Denner. Eu tô literalmente... Comendo pipoca enquanto eu vejo os meus personagens morrerem no gancho. Você sabe onde tá o Boontop. Ele nem vai pra lá, entendeu? Ah! Que maneiro é Boontop? Sai daqui, seu feio. Para de stalkear as pessoas. Não tô atendendo com a rola. Boa paz. Chatão. Nossa. Não quero você olhando pra mim. Sai daqui. Ô... 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 Eu tô triste agora. Ah, desculpa, Denner. Nossa, eu tô triste. Oi. Eu disse aqui aí pra você... Sai daqui, moço. Ué, entendeu? Eu não tenho mais. Eu saio do gancho e ele já tá em mim de novo. Você vai me matar, tá? Sai daqui. Eu tô tudo nela ou não? Eu tô tudo nela ou não? Oi, 360. Uma vez eu tenho que acertar, né? Eu tô tudo nela ou não? De certa forma, não. Ah, de certa forma, não. Ah, beleza. Vamos... Puxa o nosso. Nossa... Ô... Uma das melhores coisas que tem no Myers é o long hit dele. Que é gigante. Não, não. O long hit é como... No 3... É, vamos comer. Me largou. Eu... Eu acho. Não. Tá voltando aqui. Achei que ele tinha me largado. Vou me... Não me largue. Eu não sei onde você tá. Ai! Você tá aqui. Eu não sei onde você tá. Cara, que ótimo. Nossa, que ótimo. Caralho. Na hora que eu olho pro lado, tem um poste branco. Vindo na minha direção. Ó, quem falou... Quem falou do long hit aí, explica pro Wesley que que é um long hit. É o... Hit long, né? É o... Hit long. Quando a gente vê aperta e segura. Hum... Tá. Ô... Kardash. Obrigado. Eita, meu Deus. Tá caindo todo mundo. Tá caindo todo mundo. Tá caindo todo mundo. Ah, eu vou ser meio mais agora, mano. Nem mais. O Myers é o killer mais fraco que tem no jogo, tá? É só bosta, bunda que é? Cê tá maluco? Gente, eu tô falando de campeonato. Tô falando de partida... Campeonato também, não é? É sim. Cê já viu um Ghostface em campeonato? Um campeonato... Ah, é, mas é isso. Já viu um legião em campeonato? Não, mas... O problema do Myers é que a Asbid mais forte dele, o pessoal já sabe o que é. O Ghostface dá pra, pelo menos, você variar o negócio. Ah, cara, o interessante desse jogo é você jogar ignorando essa questão de campeonato. Humberto? Humberto? Um chato, caralho. Puta que pariu. Vai chutar o puto catavó. De exceção de saco de cacete. Chato. Eu tipo... O que é que você quer? Não, vai. Não quero de tonelar. Pelo menos... Sai. Não, conta isso aí. Sai. 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 Crotstarva. Crotstarva. O Myers é o killer mais forte do jogo. Crotstarva, sai tipo. Não quero de tonelar, não. Tenta só que fora. Tenta sair. Crotstarva, cacete. Não. Tá por dentro. Chgive's. Crotstarva. Crotstarva, filho. Crotstarva, grato. Crotstarva. Crotstarva, mãe. Crotstarva. Crotstarva também. Crotstarva, cara. Crotstarva. Crotstarva. Cara, na verdade Não é que o Myers é o pior killer O Watts Darvan, naquele vídeo dele Ele tem critérios que ele usa Para falar em situações específicas Quais killers são melhores Quais killers são piores Um grande ponto É que aquilo lá Aqueles critérios dele lá São partidas jogadas contra pessoas Fazendo gen rush Quando você está jogando contra um cara fazendo gen rush Um killer que anda Com velocidade de 4.2 no começo da partida Ele não consegue lidar com os caras fazendo gen rush É esse que é o problema do Myers Eu não vou jogar de killer Oi, Danilo E aí, mano, tudo beleza? Como é que deu você? Sumiu Ih, caí, gente Tchau Segue ele direito, mano Que merda Tchau, gente Fui de base Eu não acho o Myers forte Não, o Myers é foda Não é Uma build 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 Outra coisa Outra coisa que é importante Também Que vocês falaram Do What's Darva Outra coisa Que é importante O What's Darva Fala Que não tem uma distância Muito grande Entre o melhor killer E o pior killer Do jogo Um cara que é bom Com o melhor killer E o pior killer Vai geralmente fazer Os resultados Similares Só que o cara que joga Com o killer Que é considerado o pior Vai ter mais trabalho Dá mais trampo Ele tem que saber Jogar um pouquinho melhor Mas isso cai por terra Se você pegar Resumindo Se isso é ruim Não tem kit Que te ajude É, fui? Com certeza Oh, desculpa Noed, velho Noed 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 Porra Só que tinha o papel Deixa eu com o led O Noed do Myers É um negócio O Nathan não foi pro gancho Uma vez O Lucas O Daner falou Que ele vai ir na sua cidade Bater em você Que você está falando mal do Myers Ah, eu sinto ruim Pode vir Caralho O louco Mandou vir, Daner Oxi Me processa Cadê vocês? Porra, velho Ah, não Já volto Já volto Já volto Agora a Legion Sofre Nossa O Trapper O Trapper era o mais fraco Não, eu vou deixar vocês aí Soltei Vou jogar o Cocô no telé do Devo Todos os mains do Danilo estão no final da tier list, né Danilo? Sim, sim Fred é uma merda O Trapper é uma merda O Palhaço é uma merda O Palhaço é uma merda O Dante, eu to em aí E um dos maiores problemas desses Killers É porque eles não tem pressão de mapa É Nenhuma Segura O Palhaço é um quilo horrível Não, ele é ótimo pra Chase Só que o Palhaço é uma merda pra controlar Mano, eu gosto de Legião Tipo, eu não tenho Legião eu só gosto porque ele é engraçado com as falas de trans Não, sim Ô, ô, Saviola Você viu minhas últimas partidas de Palhaço? Ah, boa O que foi isso, Saviola? O cara desistiu da vida, eu achei que não viu eu Eu tô nem aí Eu tô nem não Tá todo mundo nem aí aqui Você acha que eu tô jogando Killers pra quê? Ai, bicho, eu acho que não é esse o propósito Quem é o próximo Killers? Próximo é eu Vou jogar de Palhaço, só que você xingou Palhaço Palhaço é importante, Chase Mas legal jogar de Palhaço, tipo Não, mas o Palhaço ele perde Se vocês entendem qual que é o esquema da build Ele perde, simplesmente perde Tu vai usar a garrafa amarela Vai vendo, vai vendo Usa, usar a fita porra doido É, o ladão lá Eu sei, ele troca a cor Não joga O Palhaço é o que diz mais Ah, não acredito Tá, tem dois lugares que eu posso ir Porque, tipo, uma coisa que eu gosto de Palhaço É que quando você vai jogar com o porrão Ninguém é como Porque você tá de Palhaço Ninguém vai falar Ah, é Freud É E na verdade Isso é muito bom, mano Os cara meio que não dá muita moral É, mano Aí vai escutar uma nurse A nurse pode ser um lixo O pessoal já acha que o cara é ótimo Não, não, não Nurse é bem Meio a meio Dependendo da meia-meia que você tá Pode ser uma bosta Pessoal, eu escuto o barulho da nurse Já acha que vai vir alguma coisa Nossa, nunca Toda vez que eu escuto a nurse Eu falo, essa partida pode ser muito fácil Não, muito, muito Pior é Spirit Não, Spirit é o problema Spirit, realmente Quando você escuta, você fala Essa partida vai ser um saco Ai, eu não lembro Não tem Spirit Spirit, não, cara Minha opinião sincera Quem tem noção de espaço E localização Spirit é muito forte Spirit é fortíssimo Eu sou meio Spirit Ah, eu tô ceguinho Cadê vocês? Cadê você? Eu tô cego Ai, meu Deus É, todo mundo tá ali na partida Gente, termina logo essa merda Que gameplay foi essa? Oh, rapaz Tô louco, tomou madeirada Na hora de tomar madeirada Pode botar ele e falar 4k fácil? O 4k fácil Não, não, não Você tem que falar 4k lindo Você tem que falar 4k lindo Ah, é lindo 4k lindo 4k lindo 4k lindo Mano, isso vai virar meme agora aqui no canal 4k lindo 4k lindo aqui Quando eu matar todo mundo Mas jogar igual uma meba Vou falar Nossa, esse foi um 4k lindo Tá ligado aos caras tóxicos 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 Vai ele fazendo que sim Na frente do ghost, mano? Tóxico 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 Não, mano, deixa eu jogar de palhaço Não, The Cloud não Sai daqui Cara, eu tô jogando de kif Cada um escolhe o seu Eu não posso escolher o meu killer, mano Cara, eu não escolhi Danilo Você tá streamando, Danilo Danilo, é a primeira vez que eu jogo de Myros Eu, tipo, presto até com esse bagulho de perk nele Primeira vez Ah, tu tá lindo Tá ligado aos caras tóxicos Tá ligado aos caras tóxicos Nossa Não, foi mais decente do que o legião Fato Mano, olha meus perks Eu tive o perk de uso aqui no C1 Tirando a chamada é vermelha Aqui eu não uso Acho que... E site Queijo E... E aí E aí E aí